Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, meu nome é Bruno Marcela Rodrigues. Meu nome é Caio Xpirandelli e os recados de sempre, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação para os novos episódios. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, como Spotify, não esquece de seguir também a gente por lá para receber notificação de novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do nosso áudio. Lembrando que a gente tem também um canal de Apoia-se, onde todo o dinheiro recebido ele é diretamente investido no próprio podcast, então se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade e atingir um público cada vez maior, não deixe de contribuir. Contribuição, ela é livre, vai de R$1, R$5, R$10, R$15, fica à vontade, qualquer valor é muito bem-vindo. A gente também tem uma curadoria de cursos, onde a gente selecionou cursos de temáticas científicas de áreas distintas e você tem desconto como ouvinte e você também ajuda de forma indireta o nosso podcast se inscrevendo em um desses cursos. Então, o link para todos os cursos e como você ganha o desconto está tudo na descrição do episódio. Acho que é isso, agora o Bruno vai apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a doutora Fátima Maria Felisbert. A doutora Fátima é psicóloga e neurocientista, trabalhando no processamento afetivo e perceptivo subjacente a comportamentos sociais e experiências estéticas. No nível clínico, sua pesquisa está ligada a como as emoções e as experiências estéticas podem ser afetadas por restrições cognitivas, emocionais e físicas, como na distrofia muscular e na demência. Possui doutorado em cibernética biológica pelo Instituto Max Planck da Alemanha e neurociência visual pela USP. Seu trabalho de pós-doutorado foi realizado nas universidades de Nottingham e Royal Holloway no Reino Unido. Atualmente é diretora do grupo de pesquisa Art Cognition and Emotion, chefe do laboratório Ecobel e consultora em percepção do consumidor e estética visual. Bom, é isso, fiquem aí com mais um episódio. Olá Fátima, bem-vindo. Olá gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Fátima, a gente sempre gosta de começar as nossas conversas, nossas entrevistas, tentando entender um pouquinho da trajetória dos entrevistados até chegar na temática do episódio. E como que foi pra você sua trajetória até a gente conseguir chegar nessa área de emoção e experiências estéticas? Olha, eu vou cortar um pouquinho, porque senão essa entrevista seria sobre a minha vida, né? Então assim, vamos entrar direto no ponto, porque eu faço pesquisa multidisciplinar e aí teria que falar, contar muita história. Então vou focar nessa área de emoção, de estética, né? Então antes de escolher o meu curso na URGS, eu sou gaúcha e chamada Vira Casaca pela minha família. Então antes de entrar no curso na URGS, eu tinha dúvidas entre a neurociência e a arquitetura. As duas áreas estavam assim bem empatadas. Eu tinha até feito um cursinho de desenho arquitetônico, porém na época a gente tinha uns vizinhos super esnobes, né? E eles olhavam pra nós com um certo desdenho, pois a minha mãe tinha construído uma casa de madeira usando o plano que eu tinha desenhado, né? Com a ajuda de um carpinteiro e um pedreiro. Logo, eu acabei abandonando a ideia e eu entrei na biologia, porque na época não existia curso de neurociência na URGS, né? E da bio, aí eu mudei pra psicologia e neurociência via mestrado e doutorado na USP, com a supervisão da Dora Ventura. Mas eu sempre fui fascinada por arte e arquitetura, sempre acompanhei o que acontecia, né? Aí, quando eu fui pra Alemanha, fiz o doutorado, fiz um outro doutorado e fui convidada a trabalhar na Inglaterra com visão. E quando eu comecei a lecionar, eu tive a oportunidade de abrir um curso pra comunidade fora da academia, né? Aqui em Londres, e eu comecei a oferecer um curso chamado Psicologia da Arte, e também um curso interativo chamado Explorações Explorações Sensoriais na Natureza, porque eu achava bem legal, podia, é tipo um hobby. E esses cursos foram tão bem aceitos e lotados em alguns anos. A Somerset House, aqui em Londres, também tinha um programa chamado The Culture Capital Exchange. Eles me convidaram pra dar esses cursos, né? E foram os primeiros cursos do tipo na Europa e provavelmente um dos primeiros no mundo na época, em 2008. Aí eu tinha como organizar esses cursos no verão? Primeiro, acabava com minhas férias, e segundo, dava muito trabalho. Aí eu resolvi, peraí, vamos ver se eles me deixam incorporar esses cursos na universidade, pra dar aula pros alunos de Psicologia. E eles aceitaram, então eu comecei a oferecer esse curso pro terceiro ano da Psicologia de Kingston e pros mercados. E como havia demanda do público pra esse tipo de curso, eu também comecei a oferecer privadamente, aí a Galeria de Arte, de vez em quando me convida, tem diversas entidades, bancos, empresas, e até de um a um, aí eu tô dando esses cursos, né? E além da Inglaterra, eu fui ao país de Gales, convidaram também na Alemanha, dei o curso na Alemanha e no Uruguai, em Montevideo. E durante a preparação desse curso, eu percebi que todas as formas de terapia envolvendo arte eram oferecidas por artistas e pessoas oferecendo conselhamento ou terapia alternativa, né? E os psicólogos não estavam muito envolvidos nessa área de estética empírica e de arte e de terapia. Isso me levou, me deu coragem pra começar os meus próprios estudos, a minha própria pesquisa na área, né? De Psicologia da Arte. E comecei também a fazer uns trabalhos mais de, na parte bem de pesquisa, mesmo com pacientes com demência, não tratando o pessoal com demência, mas fazendo uma pesquisa básica em relação a isso, né? E foi, e essa área de pesquisa empírica na estética está avançando muito na psicologia nos últimos 15 anos, mais ou menos, né? Porque sempre foi uma área de psicólogos. Embora o pai da psicologia estética, o Feschner, fez isso no século XIX, por vários motivos, por alguma razão, não desenvolveu na psicologia. Então, é legal saber que está crescendo bastante. Muito bom. Legal. E, então, Fátima, acho que a gente pode começar com uma definição de estética, né? Só pro público também saber por onde que a gente vai e o que a gente vai explorar nessa conversa. Então, tem uma definição muito clara do que é estética? Tem, tem, para os filósofos, tem, e quer dizer, ninguém tem, na verdade, né? Vamos começar assim, vamos fazer bem assim. Então, tem assim, o termo estética mesmo, ele foi usado pela primeira vez num livro de um filósofo alemão chamado Alexander Gottlieb Baumgarten, por volta de 1750. E o livro, eu acho, bom, traduzindo em inglês, seria Reflections on Certain Matters Relating to Poetry, que seria reflexões em certos assuntos relacionados à poesia. Sei lá, se talvez tenha traduzido no Brasil e eu estou fazendo errado. Ou seja, tem algumas formas de definição filosóficas a isso, mas ao invés de uma definição de estética que considere aspectos filosóficos e sociológicos, eu prefiro focar na estética empírica, se estiver bem com vocês, né? Então, um objeto de apreciação estética é definido como algo que seja sobre, algo que desperte emoções estéticas com algum valor em nós, né? São coisas que é algo que somos atraídos por objetos com base não apenas na função, mas também na beleza, no sentido de ter, de evocar emoções ligadas à apreciação estética, que seriam em duas formas. Uma que está baseada nos objetos de arte e outra são objetos de beleza natural. São duas linhas estéticas, né? Uma é ligada ao nosso ambiente, ao nosso passado evolutivo e outra aos objetos que produzimos, que também tem uma parte evolutiva, logicamente, né? Então, essas experiências estéticas, elas envolvem nossas experiências cotidianas, por exemplo, que chamamos de estética do prazer ou apreciação estética, tipo, ouvir música, cantar, tomar sorvete, andar na praia, né? No caso de paulista ir para o shopping center, eu adoro São Paulo, sou gaúcha vira casaca, tudo bem, ver o pôr do sol e coisas assim, né? Então, logo, a estética não se limita a uma única categoria, por exemplo, auditiva ou visual, a gente está acostumado com a estética visual muito, né? Ou estética motora, há várias modalidades sensoriais, ou sensitivas, sensoriais, né? Várias modalidades sensoriais envolvidas. E pessoas com deficiências sensoriais ou sensitivas, logicamente, também vão ter experiências estéticas, porque se não pode ver, se tem cegueira, pode apreciar música, dança, tocar algum instrumento, se tiver uma deficiência auditiva, pode ir ao cinema com subtítulo, e assim vai, né? Tá, legal. É, acho que também, o próximo passo agora também, Fátima, a gente talvez vai explorar essas questões culturais e biológicas, né? Desse aspecto estético. Dentro dessa dicotomia entre beleza e feiura, a gente, pra começar, ela é um construto social ou tem aspectos biológicos bem enraizados nesse aspecto até evolutivo? É, eu acho, é bem difícil separar o social do biológico, né? Eu acho que não existe uma sem a outra, gente. Nosso corpo no vácuo não existe. Então, a gente tem essas definições, essas separações artificiais, né? A gente não sabe exatamente onde começa o biológico social. E essa dicotomia, né, também se refere à beleza e à feiura, ou fialdade, fialdade. A gente fala fialdade? Fialdade, não sei. Quando a gente tava preparando, eu fiquei na feiura, mas eu nem cheguei a buscar, assim, sabe? Qual que é o outro extremo, porque não se fala muito, né, desse outro extremo. A feiura, não sei. Eu coloquei aqui, quando a gente deu uma pesquisada, eu acabei colocando como feiura. Mas aí, eu não sei nem se tem um termo específico pra isso. É, eu vou me referir a feiura porque eu acho mais... soa melhor também. Tá, tá bom, tá bom. Então, sabe, tem esse, o que se fala aqui, beauty is in the eye of the beholder. A gente, não sei se tem essa expressão no Brasil, a beleza está no olho do observador. É, não tá no olho de quem vê. Acho que tem, deve ter. A gente, na minha época, eu não falava, mas não sei se é porque eu não estava na área, não sei. A gente fala quem ama o feio, bonito lhe parece, né? É, esse é um ditado, é. Esse já é uma frase mais comum. É, e eu acho que isso encompassa muito, abrange muito essa dicotomia da beleza e feiura em termos de construto social ou puramente biológico, né? O Wittgenstein, por exemplo, ele disse que a gente sabe o que é arte quando a gente vê. A gente sabe, e a gente poderia aplicar isso à beleza ou à feiura. A gente sabe o que é bonito quando a gente vê, ou a gente sabe o que é feio quando a gente vê, né? E parece, tudo parece bem simples. A gente sabe o que é feio, a gente sabe o que é belo quando a gente vê, mas quando a gente começa a olhar nos detalhes disso, começa a ficar bem complicado, né? E parece que tudo é subjetivo, se a gente, dependendo de como a gente vê uma coisa, se a arte, por exemplo, se a gente olhar a pintura e a música, a gente vê como é difícil separar isso, né? E tanto no aspecto social como no aspecto físico ou biológico. E, por exemplo, se a gente olhar um quadro do Goya com o Saturno, que é o Saturno comendo filho, né? Ou algumas obras do Goya, algumas pinturas, são horríveis o assunto que está. Você olha sangue, é monstruosidade, pessoas bem feias, né? Mas as pinturas são lindas, são sublimes. A música, você olha, tem algumas músicas atonais, o Schoenberg, que são muito difíceis. E, ao mesmo tempo, são consideradas maravilhosas. Embora alguns acham que não sejam tão bonitos, né? Então, o filósofo chamado David Hume, eu acho que ele era escocês, ele falou que, para evitar essa subjetividade, a gente não deve confundir duas perguntas. Que é, eu gosto desse objeto? Ou esse objeto, a gente não deve misturar essa parte subjetiva do que eu gosto com a parte, é esse objeto, é bonito, é lindo, esse objeto, essa pessoa, não jogamento de valor. Então, quando a gente expande isso para o biológico, tenta comparar o biológico e social, a gente vê que... Como é que a gente vai poder separar isso? Há umas formas de beleza que são puramente intelectuais, aí a gente vai falar que é cultural, né? Como geometria, fórmulas matemáticas, poesia, literatura, a gente não nasce sabendo ler, né? Então, é certamente, isso é certamente cultural e social. Outras, ligadas à beleza e feiura, né? Quando a gente define esses conceitos, fica visível o quão complexo eles são. Então, a gente sabe que tem um certo consenso entre as culturas sobre o que é belo e o que é feio. O que é considerado belo nos atrai, né? Natureza, por exemplo, flores, ou a beleza física. E o que é considerado feio também no termo biológico, né? Nos repele, tipo, fezes, o cheiro, a podridão, a decadência. O nojo, né? O nojo, é. E doença, né? Então, a gente sabe que tem isso, que é mais biológico. Mas como é que você vai falar que é biológico e social? Porque a podridão e a decadência, a decadência, a gente tem a decadência física e a decadência moral. O nojo tem o mesmo, o disgust, né? Que é a palavra em inglês, a gente traduz como nojo ou como desgosto. O desgosto fica mais no sentido moral, né? E o nojo tem essa base mais biológica. Então, até nesse aspecto, quando a gente está falando de uma emoção simples, a gente já vê que a parte cultural, social, está intrinsecamente ligada à parte biológica. Será que está fazendo sentido isso? Sim, total. Eu só penso que, talvez, para ajudar nesse debate, estudar essas questões em outros animais e em bebês, também pode trazer esse aspecto de entender processos biológicos mais fortes? E a gente, isso com certeza, né? Bebês, o pessoal estuda simplesmente, eu acho que a maior parte dos estudos, realmente, nos estudos visuais, o pessoal olha onde o bebê olha por mais tempo, para considerar como atraídos a isso, né? Mas como a gente cresce, tem essa interação com o ambiente, que é intrínseca à nossa natureza, fica difícil de dissociar. A criança não tem, o bebê não tem uma experiência muito grande sobre isso, né? Então, será que a gente pode separar o fato de a gente aprender a gostar da natureza, de olhar para a água, para um lago, e o bebê nunca viu um lago, como é que vai reagir a isso? Então, tem essa parte de experiencial, né? Que é importante. E tem outra, por exemplo, em termos de arte, que fica super difícil investigar animais e bebês, com certeza. Por exemplo, tem, eu falei isso no meu paper, tem várias formas em que a feiura pode ser interpretada e expressa de uma maneira que a experiência estética associada fica bem complexa, né? Então, tem exemplos de arte, tem, por exemplo, tem uma linha bem nebulosa entre o feio, mas agradável. Por exemplo, a natureza morta da Sam Taylor Wood, é uma fotógrafa que também faz vídeos bem curtinhos, né? E num dos vídeos, ela captura, em quadros temporais, a decomposição real de um prato de frutas, a natureza morta, né, das pinturas renascentistas e mais contemporâneas também. Então, ela tem uns pêssegos, uma maçã, um prato bem lindo em cima de uma mesa na cozinha, e ela captura durante um mês, não sei quanto tempo foi, as frutas bem lindas, maravilhosas, bem ilustradas, até a decomposição total e as mosquinhas girando em torno, né? E é lindo, é bem emocionante olhar isso numa galeria de arte. Por outro lado, essa mesma imagem decomposta no prato com frutas podres na nossa cozinha geraria nojo. Então, fica complicado, fica complicado. Eu acho que não é bem simples, assim. E estudar crianças e animais, animais, a gente não dá, né? Só em termos de emoções básicas, como medo, nojo. E com criança é o mesmo problema. Sim, sim. Eu acho interessante, só pra fechar esse ponto, que eu, estudando por episódio também, acabei caindo em umas entrevistas, também do pessoal que estuda a parte estética, e trazendo esse olhar do aspecto evolutivo, né? Por exemplo, o nosso fascínio, quase em todas as culturas também, por essa questão de pedras preciosas, né? Por coisas brilhantes. E uma das explicações do cientista é que provavelmente, devido ao nosso passado evolutivo como nômade, a gente olhar nesse horizonte e ver algo brilhante em busca de água, né? A gente acaba tendo esse fascínio e acaba, por conta desse deslocamento, encontrando essas pedras preciosas, essas pedras que brilham. Esses recursos, né? Acho que tem a ver com recursos. Isso, daí mescla com o uso daquele instrumento, né? E ele até comenta a questão de estudos com crianças, que elas, por exemplo, objetos de outras cores e objetos mais brilhantes, elas tendem a ter uma atratividade maior pro brilho, né? E até levando mais pra boca, assim. Tendo essa correlação com a água, né? Então, achei bem curioso. É, tem... Eu sempre fico, assim, preocupada, porque a gente pode fazer muitas... Tem muitas associações, né? Mas como cientista visual, será que é isso ou é o fato de ter uma saliência maior, né? Como brilha, então a gente... E corta, né? É, a gente tende a olhar o que é diferente, o que é novo, o que é... Chama atenção, chama muita atenção. Então, será que é isso? Ou será que a cor se transforma tão saliente no ambiente que a gente vai olhar porque é diferente? Eu acho que, com certeza, quem estuda isso já mostrou, eles devem ter feito estudo controle e tal, né? Não duvido muito, mas tem outros trabalhos mais antigos, não mais recentes, que a gente tem que tomar muito cuidado porque tudo pode ser... Sem dúvida, tem interpretação, né? É, exatamente, exatamente. Mas se são trabalhos mais recentes, eu acho que devem ter feito controle, então deve ter alguma razão pra isso. Mas podia ser, por exemplo, você pode dizer, é reflexo e algum animal se movendo no horizonte. Não só água, podia ser algum reflexo e perigo. Então, você vai olhar, ó, tem alguma coisa diferente lá, vamos dar uma olhada. Sim. É, sempre tem que ser testado, né? A hipótese evolutiva, ela é muito atrativa também, porque ela pode explicar muita coisa, mas a gente precisa de testagem pra fundamentar ela, né? Não dá pra ser só uma historinha evolutiva que a gente pode criar várias delas, né? Então, realmente tem que ser respaldado por algum estudo. E quanto variações estéticas, assim, em outras culturas, Fátima? Chegou a dar uma... a pesquisar a respeito? Tem uma variação muito ampla disso ou tem uma... tem um certo padrão dentro de culturas humanas em geral? Olha, essa pergunta é fantástica e é super complexa também, né? A gente tá lidando com assuntos bem complexos. Por exemplo, a apreciação estética, ou como falei, a estética do prazer é intrinsecamente ligada a emoções. E emoções são universais. Se elas são as mesmas, a gente não sabe, mas o processo emotivo é humano, né? E há uma discussão no momento sobre experiências estéticas que alguns consideram simplesmente emoções e não acham que devem ser tratadas de formas diferentes. Então, se as emoções estéticas são emoções em gerais e são sentidas durante a apreciação ou prazer estético, então elas são comuns a todos os seres humanos, né? Então, essas emoções podem ser do tipo cotidiano, como medo, admiração, simpatia, ou podem ser específicas de contextos estéticos, como o sublime, o belo, o kit, né? Então, quando a gente tenta... Uma das coisas... Acho que a maioria dos estudos que tentam estudar variações estéticas entre as culturas se referem muito a padrões de beleza em homens e mulheres, né? O que atrai homens e mulheres nas culturas no mundo todo e tentando achar uma fórmula, né? O que é mais atrativo pra todo mundo. E a gente sabe que há diferenças dependendo do país, dependendo da... Mas nem tanto como país, mas região geográfica há diferenças. Mas com a globalização, tudo começa a ficar bastante nebuloso, né? Então, o que a gente achava que eram... Oh, alguns países africanos, as mulheres têm uma forma mais redondinha, e aqui mais no oeste, no... Como é que fala? Oeste, né? O Ocidente. O Ocidente, obrigado. O Ocidente é menos curvilíneo, não fecha muito, porque se a gente olhar as pinturas na Renascença, a depição das mulheres consideradas lindas eram mais fofinhas também, mais redondinhas. Então, vai falar... Sabe? Tem uma variação muito grande em relação a isso, com os costumes, o tipo de comida, o tipo de religião. Aí começa a ficar bastante complicado, não dá para tirar uma resposta básica, né? Que se aplique a tudo. A gente sabe que tem diferenças de música, os objetos, mas a gente não sabe exatamente o porquê que é diferente. E se essas variações são variações temporais, ou são variações evolutivas, né? Então, a gente não pode dizer... Pode falar, cara. Não, e tem a questão também, eu acho que a sinalização de status, ela se dá por vias visuais também, né? Então, às vezes, o que é tido como belo, às vezes, pode ser uma sinalização de status também, e aquilo se torna mais atrativo também, ou não. Você acha que isso pode ser um fator confundidor também, como na questão do belo? Exatamente, exatamente, né? É tão comum ver esses homens riquíssimos, baixinhos, carecas, com uma supermodelo, altíssima, página, capa de revista internacional, e difícil de ver o oposto, né? Um superpobrezinho com essa modelo. Então, de alguma maneira, há algo nisso, né? Mas será que isso é ligado à beleza e feiura, ou é ligado a poder e sobrevivência? A gente pode pôr um em um e dizer que é dois, mas vai saber, né? É complicado, não é? É bem complicado. Acho que vale para a coesão de grupo também, Para a identificação de grupo, né? Até marcações corporais que as pessoas fazem, né? Com tatuagens e tudo mais, ou aspectos culturais mesmo, de enfeites. Isso! É uma marcação de grupo, né? Também, como você vai diferenciar isso, né? Do belo, né? É, e tem também isso, que é como o ditado, né? Que a gente falou antes, quem ama o feio, bonito lhe parece. E tem a base empírica disso, é ligada a um efeito que foi descrito pelo Zayong, que a gente conhece há muito tempo, mas ele, o Zayong, em 1968, ele se refere a um processo chamado Mia Exposure Effect. Eu acho que é o efeito de exposição, de simplesmente estar exposto a algo. Então, sabe, tipo musiquinha, tem umas musiquinhas que fica assim, na, 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 você pega e você fica cantando, quanto mais você ouve, mais você gosta, né? Eu acho que rádios, por exemplo, elas, as empresas pagam bastante para rádio e stream, hoje em dia, tocar algumas músicas quando eles querem promover uma música nova de um cantor. Porque quanto mais você ouve, mais familiarizado você fica, e maior é a tendência de você gostar. E isso se, pode ser extrapolado para tudo. O rap, quando começou, as pessoas não gostavam muito. Hoje em dia é mainstream, né? E tatuagem também, as primeiras aparecerem, talvez não tenham sido lá tão bonitas, mas agora é moda. lembra dos grafites? Eu me lembro quando eu fazia, quando eu estudava em São Paulo, o grafite, todo mundo reclamava, o grafite horroroso, lavava a parede, tinha policial tentando evitar, e agora teve o progresso do grafite, agora é uma obra de arte, é uma forma de arte, aceita, né? Então, fica difícil, é como eu falei, parece que essa entrevista, eu estou dizendo o tempo todo, é difícil, é difícil. É, mas é mesmo. Mas é complicado, né? Mas é complicado, né? Porque a experiência anterior, né? Acho que isso que a gente está falando, tipo, o impacto da experiência anterior com a experiência estética, né? Então, eu acho que tem até um relato da minha parte, quando eu era do meio punk do ABC, aqui do ABC, aí eu lembro, a primeira vez que eu peguei um CD e tal, na época, né? Numa banda local, e, cara, eu ouvi aquilo lá, falei, não, isso aqui não é bom, velho, não gostei, mas conforme eu ia ouvindo com o meu irmão aquilo, foi se tornando, sabe, você começa a ter um paladar para aquilo, você acha algumas estruturas que você acha interessante, né? E aí, a gente foi, né? E eu e meu irmão, a gente foi entrando nesse universo do meio punk, depois eu lembro de uns punk que começaram a cair nessa coisa de death metal, de coisas mais pesadas, super ruidosas, tá? E os caras piravam, né? E eles falavam assim, eu lembro um amigo meu falar assim, cara, você tem que pegar, ouvir uma semana. Aí, você começa a entender. Aí, você começa a pegar o qual é que é, né? Então, tem essa, a experiência anterior tem um peso considerável, né? Acho que nesse processo. Exatamente, memória, né? E a exposição, né? Como o Zayong mostrou, né? E todo mundo repetiu, é tipo um dos raros experimentos em psicologia que todo mundo acha o efeito, né? Então, eles falam até que é um efeito de U invertido. Então, no comecinho, vira o U de cabeça abaixo, né? No comecinho, quanto mais você é exposto, mais você vai gostar. Aí, chega um ponto que você gosta, chega um patamar, e de lá, se for exposto demais, aí, isso começa a chegar a um ponto que você começa a detestar, já não pode mais nem ver, né? E é isso que é importante. Então, a memória, o que a gente aprende, quanto mais você conhece um objeto, o assunto, mais você vai poder interpretar esse objeto e ver o tipo de trabalho que está envolvido e o seu julgamento estético vai mudar, né? Então, assim, tem... Eu não sei nada de balé, e eu lembro, pagando uma fortuna para ir ao balé, e tem amigas, assim, em êxtase, sublimando, e eu olhando, mas é só o pessoal de pontinha, o que que é tanto, né? Porque elas sabiam o que o movimento significava, o quanto difícil, o quanto poderoso, e eu sem saber o porquê, né? Sim, sim. Então, Fátima, a gente pode dizer que é difícil encontrar um universal humano relacionado às questões estéticas, corporais, musicais. É o que o Hume estava falando, né? A gente tem que saber perguntar, por a pergunta certa. Tá. Uma das coisas é eu gosto, então, eu gosto, alguma outra pessoa não gosta, mas a gente tem que... Talvez, o que a gente, para evitar o tipo de problema que a gente tem, a gente teria que perguntar o que é, qual é o valor do que estamos vendo, né? Eu gosto, mas por quê? Por que que eu gosto? Então, seria uma maneira de sair desse círculo, né? Eu gosto, para mim, é bonito e pronto, mas o porquê? Outra pessoa não gosta, para Charles, com certeza, há algo lá, né? O Wittgenstein falando, a gente sabe o que é belo, a gente sabe o que é feio, mas para chegar ao ponto de saber exatamente o que está por trás disso, que é um diálogo que a gente tem no Ocidente desde o Platão, né? E ainda está discutindo, a gente ainda não sabe exatamente. Então, talvez seja a maneira de que a gente está estudando isso, mas a gente tem que continuar até saber. E uma dúvida, Fátima, a questão, peraí, em relação à simetria, ela é estudada isso? Por exemplo, a gente tem uma atratividade maior por a simetria ou não? Eu acho que eu cheguei a uma coisa a respeito. Olha, a simetria tem um grupo em Liverpool, né? Liderado pelo Marco Bertamini e eles estão fazendo há alguns anos já uns trabalhos maravilhosos, tem várias outras pessoas também, né? E a gente é ligado também à matemática, né? A gente tem uma apreciação do... A gente gosta do que é simétrico, a gente tem... Parece que é universal, tem uma apreciação disso, né? E o pessoal tenta estudar quais são as linhas, desenhos simétricos, desenhos assimétricos, o corpo humano que mostra simetria, tem estudos tentando, mostrando ou assumindo, assim, é hipótese ainda, assumindo que a simetria estaria ligada à saúde. Nós todos nascemos geneticamente com uma simetria bilateral, por exemplo, né? E o ambiente vai mudar essa simetria bilateral. Algumas coisas no ambiente, comida, acidentes, patogênos, né? Eles podem levar a gente a ter um lado do rosto diferente do outro lado. E tem uma teoria que diz que se o nosso sistema imunológico é super forte, e a nossa simetria vai se manter, exceto se tiver azar de ter um acidente que não tem nada a ver com o nosso sistema imunológico, né? Então, tem pessoas que dizem que pessoas com simetria, com uma simetria perfeita são consideradas mais belas e pessoas assimétricas não são, seriam, seriam consideradas diferentemente. E não tem muito como negar isso, né? Mas se a gente olhar o efeito da cultura nesse tipo de experiência, a gente vai ver que os modelos hoje em dia, eles, o quanto mais famosos são, eles sempre têm, ou elas, né? Têm algumas coisas assimétricas para não ficar tão repetitivo, não parecer que é Photoshop, né? Em termos a objetos simétricos, aí parece que o efeito cultural é um pouco menor. Então a gente tem a tendência de gostar mais de coisas simétricas, com certeza. Parece que essa é uma das poucas áreas que tem algum consenso. Legal. Tá. E até voltando um pouquinho, Fátima, é que a gente sempre entra nesse debate, né? Do que que é culturalmente estruturado e o que que é biológico, né? Então, você concordaria com uma frase, por exemplo, a beleza ou a experiência estética, ela depende exclusiva da cultura? Tipo, não existe um padrão ou simplesmente a gente não conseguiu ainda fechar qual que seria esse padrão ou os fatores que dão variação pra esse padrão? É como eu falei, eu acho que a gente, em vez de estar falando de beleza e feio, a gente está falando de experiências estéticas, né? Ligadas ao belo e ao feio. E as experiências estéticas, elas estão ligadas intrinsecamente à emoção, ao reward, como é que fala? A recompensa. Recompensa, sistema de recompensa. É o prazer, né? Que a gente tem e essas são partes biológicas, com certeza. Então, não tem como, Essa parte biológica é intrínseca à experiência estética. Mas a gente vive num ambiente e o ambiente é cultural, social. Então, a modulação, como isso, como a gente vai, as experiências estéticas que a gente tem vão estar, vão ser moldadas pelo social, pelo cultural. Então, não há, na maneira como eu vejo, essa separação é totalmente artificial. Eu não vejo como a gente possa separar isso. E, aí, já puxando o gancho para uma outra questão, já que eu acho que o tema bate bem, essa, você acha que a evolução cultural, ela acaba dando mais moldes diferentes para esse tipo de apreciação estética e variações de beleza e feiura, como a gente vê em grandes centros urbanos, por exemplo, a gente tem de tudo, né? Assim, em termos de gosto, em termos de apreciação, né? Você acha que, com a evolução cultural a gente tende a ter cada vez uma variação desses padrões cada vez maior? Olha, eu acho que até que eu tenho que voltar atrás um pouquinho, né? Porque eu sempre achei estranho que a gente sempre fala de beleza e a gente tenta explicar, né? E a feiura é relegada simplesmente ao que não é belo, né? Então, eu queria, uma das coisas, assim, que a gente percebe que as noções de beleza em termos físicos podem variar de uma cultura com a cultura e com o tempo, como a gente falou antes, né? A gente pode ver isso em pinturas da figura feminina, também, como eu já tinha dito, as formas arredondadas e gordinhas no passado, no Ocidente eram apreciadas e até hoje em dia, modernamente, embora tenha sido um período que não era tanto. E a mesma coisa aconteceu com a fotografia de moda e filmes, né? No passado, diferente de agora. Então, tem um estudo do Soroski e do Kostinsky, eu não sei como pronunciar o sobrenome deles direito, mas eles sugerem que o que é belo, né? a tração facial do rosto varia de uma sociedade para outra e com as condições ecológicas do período. Se falta comida, então, uma pessoa que seja mais gordinha vai mostrar uma resposta à escarcedão de comida que é mais positiva, então, teria uma chance maior de sobreviver. Pode ser que seja essa a base do porquê algumas, o fato de a pessoa ser gorda ser positivo, né? mas essa resposta em termos de o que é o rosto dos rostos que não são atraentes, elas parecem que não varia com a cultura. Então, como é que a gente está falando? Essa parte fica também, de novo, complicada. O que é positivo varia com a cultura, mas o que é negativo, o que é feio, não varia. Então, como é que fica isso? Se os dois são evolutivos, por que que um que é positivo varia e outro que é negativo não varia? Sempre tem, as duas coisas são importantes, detectar o que é atrativo. Talvez o risco, né, Fátima? É. O risco, né? O risco do desgosto, né? Acho que é maior do que o risco de tentar, sei lá, talvez mais próximo da seleção sexual, vamos dizer assim. Pode ser, pode ser que seja isso. Então, se você for investir o resto da sua vida com alguém que você queira ter filhos, você provavelmente vai evitar alguém, um parceiro, uma parceira, que tenha uns sinais de saúde que não sejam bons, que tenha uns sinais de doença, alguma coisa assim. Pode ser que seja isso. E aí, a beleza ficou livre para variar bastante de uma cultura para outra, porque não é tão importante. Exatamente o que eu ia referir a isso, né? Esse estudo parece que leva a isso. Mas a gente não sabe. Claro, claro. Eu penso também, talvez, essa questão da arte, do entendimento, surgimento da arte. Também, estudando, eu vi algumas hipóteses que foram no momento em que, talvez, você já tinha conseguido suas necessidades básicas, né? Então, naquele momento em que todo mundo já, pensando em aspectos evolutivos, claro, todo mundo já conseguiu se alimentar, a gente está protegido, então a gente começa a produzir arte normalmente nesses momentos, então acho que por isso também pode ter essa variação a partir do momento em que as necessidades básicas estão supridas. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de seleção sexual, a gente está falando do corpo humano, a parte física. E se a gente estiver falando de arte, aí sim, aí é bem complicado, aí nada vale, porque o que a gente falou não se aplica, porque a arte, o que a gente considera arte maravilhosa e sublime pode ser extremamente feio, né? Se a gente falar de cinema, alguns assuntos tocados pelos filmes mais bonitos que a gente conhece, do Bergman, sobre a morte jogando xadrez na praia, né? Pera aí, né? A gente olha, isso é lindo, é maravilhoso, mas não é lindo. As fotos em preto e branco são absolutamente maravilhosas, mas você olha o assunto, tem uma morte lá, né? E na arte, isso, o belo e o feio na arte, eles estão tão intrincamente ligados, eles estão juntos, e os artistas não têm medo de usar isso. Então, na arte, o belo se refere muito ao significado que o artista quer dizer, o que está tentando transmitir, né? A mensagem, que é bem mais importante, do que a parte visual. E na música também, né? Tem música, o heavy metal, né? Você vai dizer, ó, vai comparar com o Debussy, ou um Bach, né? Não dá, é diferente, mas tem momentos que quando você está lá com a Metallica e começa a dançar num clube, num lugar bem legal com os seus amigos, você vai achar, talvez, maravilhoso, uma experiência sensacional, e outros vão achar tremendamente estressante, né? Sim. Então, em termos de arte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o belo, a beleza, em termos de arte, adquire um significado completamente diferente. O punk, que a gente estava falando, a arquitetura brutalista, eu adoro os prédios brutalistas, mas tem pessoas que detestam, mas tem toda uma história atrás dos prédios, dos prédios da arquitetura brutalista. Se a gente for olhar filmes, filmes de horror, tem os filmes de horror que são super interessantes, Blair Witch Project, e outros que são simplesmente, sei lá, como é que é o pesadelo, eu não sei como é que chama a noite. Mulher com assassino. Tipo assim, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Como eu falei, o que a gente tende a achar algum consenso é quando a gente está falando da parte física, da seleção sexual. Sexual. Tem um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais de consenso. Mas em relação a outros aspectos, em relação, tem um livro do Dennis Dutton, é um filósofo neozelandês que morreu recentemente, é o instinto de arte, e ele vai através do mundo e tenta se referir a isso, que vocês falaram também antes, de produzir arte como uma forma de mostrar habilidade, em vez da arte ser bonita ou feia, é a sua habilidade de produzir arte como forma de mostrar que você tem habilidade, que você é capaz de fazer algo e de atrair o outro ser. Mas hoje em dia, já fica bem mais difícil fazer essa ligação, né? Sim, sim. E, Fátima, acho que agora tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Se você, em relação ao estudo que você realizou sobre fotos tiradas em cenários da cidade e o julgamento sobre essas fotos, né? Você poderia contar para a gente um pouco dos resultados? Ah, tá. É, claro. Obrigada por me dar uma chance de falar sobre o meu trabalho, que demorou uns quatro, cinco anos para publicar. Assim, para publicar, para fazer, uns três anos para completar o trabalho e mais uns dois anos para publicar, porque ninguém publicava nada sobre a feiura, né? Então, assim, eu sempre achei estranho, como eu falei antes, né? Eu sempre achei estranho que a gente fala de beleza e tenta explicar, mas a feiura é relegada ao que não é belo, né? Então, eu queria entender isso um pouquinho melhor. E como eu estava lecionando a psicologia da arte, era uma oportunidade ótima, porque já tinha, já estava lendo, já conheciam um pouco da área. E a grande maioria dos estudos sobre experiências estéticas, elas sempre se referiam, se referem ainda hoje, a experiências positivas, a beleza, o amor, o que é sublime, o que é especial. E não havia quase nada sobre experiências negativas, com exceção, talvez, de alguns estudos sobre o nojo, que estavam focados mais no sentido moral e físico, né? Não necessariamente a arte. Então, sobre a feiura mesmo, eu só achei três livros e uma citação do Kant, né? Então, tinha o livro de um filósofo chamado Karl Rosenkranz, em 1853, que era sobre a estética da feiura, mas era a parte filosófica. E não entrava muito no que a gente está falando hoje em dia. Tem um livro do Humberto Eco, de 2007, que chama Sobre a Feiura, mas é um ensaio semiótico com pinturas, né? Não era um estudo empírico, psicológico. E tem um estudo do... tem um livro do Stephen Bailey, de 2012, sobre a feiura, mas também é outro ensaio visual, nada empírico. E eu queria... E alguns estudos, assim, usavam métodos qualitativos e não tinha nada quantitativo, né? Então, eu resolvi fazer um estudo para ver o que é a feiura, né? O que está acontecendo? Qual é a base empírica disso? Aí, usei um método de produção sugerido pelo Fesna, no final do século XIX. E o Fesna era um cientista alemão, que é considerado o pai da estética, e ele sugeriu esse método, esse método de produzir você mesmo o que você... o estímulo que você vai usar. Então, os estudos empíricos de estética, eles sempre usam ou pedaços de filmes, ou pinturas, fotos de arte, fotografias. Você, como participante, você senta e você tem essa atividade passiva de olhar. E eu queria usar o método do Fesna de produção. Então, eu tive a ideia de usar fotografia como método de produção, porque ir para um ateliê e pedir para cada participante produzir um trabalho de arte, sem ter conhecimento da grava. Mas fotografia, todo mundo tem câmara, as câmaras fotográficas hoje em dia são baratinhas, e quase todo mundo tem um celular com uma câmara embutida, com exceção do meu marido, que ele ainda tem um Nokia de 1.600, né? Mas, assim, aí eu usei a fotografia para estudar a feiura de uma forma diferente. Em vez de ter os participantes olhando para fotos feias, eu pedi para eles saírem e tirarem fotografias do que eles achavam feios no ambiente em que eles viviam, na parte de natureza, parques e coisas assim, e no ambiente urbano que eles estavam vivendo. e eu pedi também para eles escreverem umas 200 palavras, mais ou menos, um relato bem curtinho da experiência que eles tinham tirando essas fotos. Aí eles mandaram as fotos e nós tivemos 102 fotos que eles tinham tirado de cenas naturais e urbanas, e com isso a gente criou um experimento no laboratório, e aí a gente tinha dois grupos, né? Um grupo era esse grupo que tirou as fotos. Eles só tinham visto as fotos deles mesmo, as duas fotos que eles tinham submetido, mas aí eu mostrei as fotos de todo o grupo e pedi para eles dizerem o quanto eles gostavam ou não a cada foto. Então tinha um valor de julgada, né, cada foto. Então esse grupo era o informado sobre a feiura, né, intencional nas imagens, e o outro grupo era ingênuo, não sabiam que as fotos eram feias. Aí claro que eles iam ver que as fotos eram feias. Aí a gente só falou que eram fotos de fotógrafos amadores, e que, né, então eles aí para não acharem muito estranho. E os participantes ingênuos, a feiura intencional nas fotos, eles gostaram mais, eles acharam, deram um valor, né, como é que falam, rating, eles julgaram. Uma nota. Hã? Uma nota, né, deram uma nota. Deram uma nota mais alta as fotos de paisagens do que os participantes informados. Mas quando chegou às cenas urbanas, as notas foram as mesmas, né, e nas notas reflexivas, eles mostraram que emoções com feiura visual podiam se sobrepor. Então, decadência, todo mundo achou fotos que representavam decadência feias, né, e isso era associado ao medo e à morte. quando eles estavam falando de paisagens. Mas quando eles estavam falando de cenas urbanas, eles se referiam muito à tristeza e ao nojo. E o nojo e desgosto, porque tinha o nojo físico e o nojo moral. Então, tinha uma foto de cinzeiros cheios de toco de cigarro, e isso eles não gostavam muito. Então, a gente vê que não era tanto nojo, era mais um desgosto, né, ou seringa de injetar drogas no chão, na rua. Então, a gente via que tinham essas duas referências. E as descobertas, então, revelaram, né, a gente mostrou que tinha essa camada complexa de associações, que as experiências desencadeadas pela feiura, de como a feiura era percebida, dependiam de fatores socioculturais, emocionais, evolutivos, né? E, em vez de ser um... A feiura não era um ponto final numa escala estética, né? E começava, assim, na feiura e ia até a beleza no dez, a feiura zero, a beleza no dez. A feiura, parece que a gente experiência... A nossa experiência da feiura estética é independente da beleza, né? Ela tem um fluxo de processamento próprio. E um grupo belga, agora, até estava julgando o trabalho como parecerista, usou o mesmo método para estudar a beleza e feiura. Eles adicionaram a beleza que eu não tinha usado, né? A beleza e feiura em fotografia durante a pandemia, né? Então... E aí, logo, né? A feiura não é apenas o oposto da beleza. As nossas experiências estéticas de beleza e feiura, elas não são lineares, né? Não é... Não é o belo, simplesmente... Não é uma escala, né? Isso, isso. Tem várias camadas. O feio, o que é feio, não é... Se alguma coisa não é feia, não significa que esse objeto seja bonito. E se um objeto não é bonito, não significa que seja feio. Pode ser que a gente simplesmente seja indiferente a isso, né? Legal. E teve alguma diferença de julgamento em geral da parte urbana para um cenário natural, vamos dizer assim, um cenário da natureza? Tipo, tende, as pessoas tendem a achar mais facilmente um cenário urbano mais feio do que um natural, que mesmo com a intenção de tentar ter alguma coisa feia na natureza, é mais difícil as pessoas tenham essa percepção? Exatamente, exatamente. Nas cenas urbanas, as pessoas acharam mais feiura e tem uma certa... acharam mais fácil de tirar fotografias do que é feio. Na natureza, por exemplo, tinha uma cena, tinha uma foto de uma árvore queimada, que todo mundo achou bem feio, né? Ao mesmo tempo, quando eles começaram a focar, conversando com uma das pessoas, chegaram perto, tinha o lance do contraste, o que ficou no carvão, né? Tem esse artigo, como é ele, radicado no Brasil, o Krajank, como é que chama? Ele faz fotos da Amazônia, tira as fotos... Tinha o Sebastião Salgado, né? Mas tem o Krajank, não sei como pronunciar o sobrenome dele, ele tem fotos da devastação na Amazônia também, e são fotos lindíssimas, mas são fotos feias, de algo feio que está acontecendo. Então, começa essa dicotomia, novamente, que eu falei, né? Como eles eram, não eram artistas, eles tiraram fotos que eram feias da parte natural, mas ficou muito difícil, era mais difícil julgar como feio, porque sempre tem isso do aspecto natural, tem uma certa simetria que vocês estavam falando, tem o lance de ser natural, que a gente evoluiu num ambiente natural. Então, a gente sempre vai achar, eu acho, que a gente sempre, é que essa tendência de julgar paisagens, cenas, fotografias de paisagens menos feias do que partes urbanas, pode ser ligada ao nosso passado também, não sei, mas tem, como eu falei, tem menos simetria num centro urbano do que na natureza, porque a natureza já é, o Fibonacci e tudo, já tem uma simetria intrínseca, né, que faz parte disso. Verdade. E a questão da experiência, dessa experiência com a estética e a religião, né, tem uma coisa, tem uma ligação muito forte, né, entre esses dois universos, né? Tem, e infelizmente eu não sei nada sobre isso. Não? Assim, eu nunca tive essa experiência inédita pessoalmente, né? O que eu sei que na arte, por exemplo, há muitos relatos de experiências sublimes e de êxtase, né? A gente olha algumas pinturas da Idade Média e pinturas renascentistas, tem vários exemplos de experiências estéticas que se referem a estados emocionais positivos, então, é muito comum nessas pinturas mais antigas, né, como eu falei, Idade Média e Renascença, teve figuras mostrando expressões de êxtase, né? Então, são geralmente santos e santas, especialmente mulheres, embora tenham santos, tem essas expressões de êxtase, de, que parece ser um sentimento religioso que o artista tenta, tenta mostrar nisso, né? Então, eu acho que, né, a experiência do êxtase e do que é sublime não é só um pôr de sol no, em Fernando de Noronha, né? Uhum, né? Eu acho que as pessoas que têm experiências religiosas e não só com experiências religiosas, eu acho que está totalmente ligada a experiências de drogas também, né? O êxtase e acho que são, devem ativar os centros de recompensa, né? Muito parecidos, ativado a pamina, sei lá, e essas experiências, então, são comuns em áreas diferentes, ou porque você finalmente teve a chance de ver o Van Gogh no museu de Van Gogh e ver os autorretratos deles, você pode ter uma experiência sublime, como eu tive a primeira vez que eu vi, depois passou, né? Mas a primeira vez que eu vi foi sublime e outras, outros podem ter isso em termos de uma experiência religiosa e outros podem ter porque estão tentando alguma droga ou êxtase durante um rave, então, eu acho que a base biológica disso é muito parecida, o que desencadeia deve ser diferente, então, nesse sentido, são experiências comuns, a arte e a religião, eu acho que também a meditação, né? Algum meditativo ou religioso ou via drogas, eu acho. Sim. Acho que faz todo sentido, até pensando em outras culturas, né? Olhando para o ocidente, claro, você vê a Capela Sistina, por exemplo, tem toda essa questão também do seu tamanho perante Deus, assim, do tamanho que é o lugar, mas se for para outras culturas, como templos budistas também, ele tem todo esse aspecto de organização, de simetria, também talvez aumentar essa experiência religiosa, não sei. Exatamente, né? E especialmente porque esses trabalhos de arte eram pagos ou ligados a pessoas, a essas entidades religiosas, né? às vezes não eram pagos, mas a pessoa tinha experiência, então, como as experiências, eu acho que essas experiências estéticas são comuns, os artistas que estavam fazendo isso devem tentar evocar a experiência de um sublime puramente estético, transferir, tentar transferir isso para a experiência religiosa, ou a experiência de meditação de transe, né? Ou com chá, ou sei lá, santo daime, sei lá, essas pessoas, eu nunca provei, mas de repente também deve ter algum tipo de experiência ligada a isso, como algumas pessoas se referem, né? Então, definitivamente eu concordo com vocês, certamente são experiências comuns, e eu acho que tem uma base biológica comum também. Como é desencadeado, eu não sei, e como você falou, os artistas que tentam ligar, os artistas certamente vão tentar ligar essas experiências, porque eles devem ter sentido, né? Se é um artista religioso, vai tentar achar esse sublime na religião e na arte, tentar representar isso, tentar dar um sentido a essa, o que eles estão sentindo. E há, certamente, e aí isso se aplica também não só a arte visual, mas como a música, né? Música transcendente, objetos, esculturas que têm a ver com roupas também, né? Embora seja a moda, a gente não dê tanta importância, a sensação de toque, a sensação de, como é que fala? De toque, é? E de cor na moda que a gente usa, por que a gente gosta de algumas roupas mais do que outras, né? Por que que a gente faz isso? Então, tá ligado a tudo, né? Legal. E, Fátima, você poderia também passar pra gente um pouco dos seus estudos em relação à estética para pessoas com restrições cognitivas e físicas? Eu só estudei o pessoal com demência, né? E eu usei um trabalho, eu usei três tipos de estímulos, a gente tinha acesso a casas que tratavam, que tinham idosos com demência, diferentes tipos de demência. Então, a gente teve acesso e a gente mostrava, então, a esses participantes com demência uns quadros do Picasso, uns da fase inicial, que eram bem figurativos, e uns cubistas, né? E a gente pedia pra eles darem notas pra isso, quanto eles gostassem ou não, gostavam da pintura ou não. A gente tinha uma outra forma de estímulo, que eram quadros, eram cartões coloridos da Pantone. Então, eles usavam, a gente tinha cores bem vivaces e cores menos brilhosas. E a gente também usou música, então, a música atonal com voz e música tonal sem voz, porque a gente sabia que provavelmente eles nunca tinham ouvido essa música atonal, né? E a gente pedia, então, pra eles fazerem isso, darem essas notas durante três semanas, a gente foi três vezes e pediu pra ver se mudavam isso, né? E nesse sentido, seriam deficientes em termos de memória, são os únicos, a única deficiência que a gente usou, a gente não usou, eu não estudei deficiência sensorial, sensitiva, infelizmente, então, não posso falar disso, né? Mas eu acho que as experiências devem ser bem parecidas. E em termos de demência, o que a gente notou que muito pouca diferença foi muito pouca durante essa fase, essas três semanas, então, a memória parece não ter afetado tanto isso, né? Claro que tinham diferenças em termos de apreciação, então, gostavam mais do Picasso na fase, as figuras, a parte figurativa, acharam, deram notas mais altas do que a parte cubista, gostavam das cores mais viváceas, mais trans, e em termos de música, preferiram música com vozes do que música sem voz, mas música tonal é difícil de gostar, né? Até achei estranho que gostassem um pouquinho, mas e a parte visual foi mais alta, as notas para para pinturas foram mais altas, do que as notas para cartões simples de cores e que foram mais altas do que as notas para a música tonal. Interessante. Eu gostaria, seria interessante, né? Fazer estudos com pessoas deficientes. Se eu tivesse acesso a esse grupo, um acesso largo, né? No sentido de poder estudar apreciação de música, mas eu acho que as pessoas não fizeram ainda porque acham que os resultados seriam basicamente se você tem, se uma pessoa for cega, vai valorizar mais a parte auditiva, então vai poder notar variações no som e a gente que usa muito a visão não não usa. Então, eu acho que a gente acharia diferenças mesmo naturais a isso. eu não sei, teria que achar umas perguntas mais interessantes para testar o que está acontecendo e ter acesso a esses participantes. Eu teria que olhar a literatura, eu não olhei, talvez tenha estudos feitos, eu não estou familiarizada com isso, não. O que eu cheguei a ver mais com música é com memória e emoção com Alzheimer, com casa de repouso e tudo mais, então tem uma que eu cheguei a ver alguma coisa mais a respeito disso, assim. É, com certeza. E já caminhando aqui mais para as últimas perguntas, Fátima, tem alguma coisa relacionada a efeito no cérebro quando a gente percebe algo como belo? Assim, existem estudos sobre isso, sobre esses efeitos positivos que a gente sente quando julga algo ou exposto a algo belo? É, os estudos de experiência estética que eu falei, né, que são mais recentes, tem muitos estudos sobre atividade cerebral durante experiências estéticas ligadas ao belo, né, como a definição de belo, mas a gente sabe, especialmente porque a indústria, né, de marketing adora, adora isso, tem muito, são muito interessados com isso, devem estar fazendo experimentos que eles não estão publicando, eu acho que várias indústrias devem ter o equipamento de ressonância magnética funcional e de G para ver a reação a embalagens, tem a parte de eye tracking, todos isso, então tem uma, eu fui convidada, me pediram, vira e mexe, tem algumas companhias que me pedem para dar um parecer ver o lugar e ver o que, que tipo de estudos eles podem fazer e coisas assim, né, então tem muito e que não são publicados, mas publicados, assim, tem, tem uma nova área que é chamada o campo da neuroestética, vocês já ouviram falar? Eu acho que eu já ouvi, já, acho que passou, esse nome para mim não é estranho. Neuroestética simplesmente são estudos do cérebro relacionados a experiências estéticas, né, e eles examinam as estruturas neurais e comportamentais com base na experiência estética em particular, né, então esses estudos, a maioria usa a ressonância magnética funcional e eles identificaram, né, o número de sistemas cerebrais envolvidos com experiências estéticas e o circuito de sistemas que eles acharam inclui como a gente esperaria, né, todas as vias sensoriais e motoras, obviamente, a gente precisa ver, a gente precisa tocar, a gente precisa sentir, a gente precisa ouvir e os circuitos de recompensas subcorticais, como a gente falou também, a gente tem que sentir um certo prazer especialmente prazer, né, ou seja, ou sexual ou simplesmente de se sentir bem e o córtex pré-frontal e a área ventromedial, né, e tem uma área também que é chamada default mode network, não sei se fala rede de modo padrão em português, essa área também parece estar envolvida quando as pessoas têm essa experiência de êxtase, de sublime, de estar apreciando alguma coisa assim, essa área que normalmente está bem quietinha quando a gente está realizando outras funções, parece que vem à tona, parece que é mais ativada, e é uma área bem distribuída, não é um local específico no cérebro, né, o problema todo é que como a definição, a gente não sabe exatamente uma definição de belo, né, e eles usam obras de arte que tem esse bonito e feio junto, fica complicado, né, é claro que várias áreas do cérebro vão ser ativadas por causa disso, recentemente, um grupo do Max Planck de Frankfurt, na Alemanha, eles usaram o eletroencefalograma, e o eletroencefalograma é mais interessante do que a ressonância magnética funcional, porque ele é mais rápido, então o que está acontecendo no cérebro, a gente pode registrar imediatamente, né, então eles usaram isso para, eles usaram o EEG e eles mostraram que a atividade na faixa de ondas gama era mais alta quando os participantes olhavam obras de arte que os movia emocionalmente, do que as que não, do que eles eram mais neutros, né, e eles acharam também que a atividade de ondas na faixa alfa era reduzida quando eles achavam uma arte que os, ou que os movia, que elas achavam comovente, ou que não os movia, comparado com as que eram, que eles eram neutros, que eles não achavam, nem gostavam, nem odiavam, né, então é interessante, e o efeito gama parece, eles sugerem que esse efeito gama, né, parece indicar um processo de apreciação estética, porque eles ficam mais longos, também tem uma latência de tipo um segundo, enquanto que o efeito alfa parece ser um, indicar um aumento de atenção, né, pra coisas que se sobressaem esteticamente, ou porque são belas, ou porque eles não gostam, que eles consideram feias, então o gama seria a atividade gama, porque eu estou apreciando, e talvez até, quem sabe, chamando memórias e outras experiências, enquanto que o alfa é, eu gosto ou eu detesto, então achei bastante interessante, sim, sim, muito, muito, e Fátima, caminhando pra última pergunta, na sua opinião, você acha que existe uma certa necessidade de contato com a beleza pro ser humano, e se também a feiura tem a sua importância? É, eu acho que nós todos concordamos, né, que a gente precisa ver algo belo pra poder continuar vivendo, senão qual é o sentido, né, na parte de recompensa, de prazer, de nos sentirmos bem, de ver um pôr do sol, de, mas se isso é belo porque a gente tá acostumado e a gente depende do nosso contato com a natureza, então se é uma coisa que oferece conforto e segurança, né, a gente não sabe se é porque é belo ou porque a gente aprendeu a considerar isso belo porque nos protege, porque é algo importante pra gente, né, comer um sorvete, tomar um sorvete é maravilhoso, né, toda a gordurinha e o açúcar que tem lá é sobrevivência, se bem que hoje em dia não é tão importante assim, então, e a feiura talvez é o que a gente considera, a gente não fala tanto sobre a feiura, né, mas acho que entender a feiura é importante porque não só em termos de entretenimento, mas tem várias coisas que são importantes pra isso, né, a feiura sensorial, por exemplo, pode ser uma resposta fisiológica a estímulos como um som alto, vamos, tem que parar, ou uma ambulância, alguma coisa assim, enquanto que aí tem a feiura moral que é importante também, o que a gente falou do desgosto que pode ser evocada por cena de guerra e de onda em algum filme, a feiura visceral também é super importante porque vai desencadear uma resposta super rápida de nojo, né, a comida está estragada, olha o cheiro, alguma coisa errada com isso, e noções semelhantes à feiura também parecem ecoar no nível psicanalítico, como eu falei no meu artigo, o Hagman fala, e eu estou citando ele, fala que a feiura resulta da emergência na consciência de certas fantasias que alteram o sentido estético da pessoa de forma que a qualidade da experiência, a forma, a textura e a cor parecem se tornar fontes de sentimentos mais perturbadores e repulsivos, né, então tem toda a parte psicanalítica que eu não entendo, mas parece ser importante nisso também. E, finalmente, as experiências emocionais que são prazerosas em espaços naturais, na natureza, têm sido associadas com um bem-estar, então quando a gente fala, como a gente começou, quando eu falei no comecinho, de beleza, esse bem-estar que a gente precisa é muito importante em termos de saúde mental pra gente, né, pra relaxar, se a gente tá num ambiente urbano com uma luz que não é importante, que atrapalha o nosso ritmo circadiano e a natureza com a luz do sol parece recalibrar, então tem um monte de experiências físicas importantes, mas as explicações teóricas pra preferências ou rejeições de certos elementos que estão no nosso ambiente vem do passado evolutivo, como a gente discutiu, né, que parece ter sido vantajoso, mas também é vantajoso, você mesmo falou, que é vantajoso evitar riscos da saúde, como contaminação, predação e outras formas de perigo, então tais ligações entre feiura e os comportamentos de proteção e autodefesa, eles também incluem transgressões, 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 morais e comportamentais, né, então, embora a feiura ambiental, a gente tem que lembrar que a feiura ambiental também afeta o nosso bem-estar, a beleza ajuda e a feiura, então é importante saber sobre a feiura também para poder avaliar, né, o nojo e a angústia que estão ligados a problemas ambientais, que o lixo na rua, prédios que fazem a pessoa ficar mais estressada do que relaxada, a arquitetura tenta, alguns arquitetos tentam trabalhar com isso, então tem muito arquiteto trabalhando com a experiência estética, porque eles querem que você, quando você vá ao museu, você relaxe, você entre num ambiente que você não esteja estressado, né, deviam fazer isso também com as nossas, com, como é que fala, com os coitadinhos que trabalham em bancos, né, com uma uma escrivaninha do lado da outra, e tem medidas públicas, né, Fátima, pensando em medidas públicas, a importância desses estudos, né, até lavatórios, sabe, de qualquer parte, então, o estudo que eu fiz sobre a pesquisa, né, de feiura, é um assunto que foi negligenciado em termos de experiências estéticas, e a compreensão pode fornecer informações importantes sobre como evitar projetos urbanos que, que reduzam o potencial restaurador dos espaços, né, e usar isso para melhorar, para tentar facilitar a saúde mental e o bem-estar geral, né, então, às vezes, saber sobre a feiura é importante para evitar incluir a feiura nesses ambientes, sem dúvida, com certeza. Legal, Fátima, muito obrigado pela conversa e pelo seu tempo. antes disso, posso interromper? Pode, pode, olha, eu achei, eu achei uma historinha do Calil Gibran sobre a beleza e a feiura, ontem, eu não conhecia, senão eu tinha até citado no meu trabalho, posso contar para vocês a historinha? Por favor. Olha, eu traduzido em inglês, pode ser uma tradução bem miraca, vamos ver, então o Calil Gibran falou que um dia, deixa eu achar aqui, eu tenho que ler a historinha, peraí, tá, então diz assim, um dia a beleza e a feiura se encontraram à beira-mar e disseram uma para a outra, vamos nos banhar no mar? Aí eles entraram, né, no mar, eles se despiram e nadaram nas águas do mar, e depois de um tempo, a feiura voltou para a praia e vestiu a roupa da beleza e seguiu o seu caminho. Quando a beleza saiu do mar, ela não encontrou sua roupa, né, e como ela era muito tímida para ficar nua, ela se vestiu com as roupas da feiura, e aí a beleza também seguiu o seu caminho com as roupas da feiura. Então o Calil Gibran diz que até hoje homens e mulheres confundem um com o outro, a feiura com a beleza, no entanto, há alguns que contemplam a face da beleza e eles conhecem que é a beleza apesar das suas vestes, mas há pessoas, há alguns que conhecem a face da feiura e o pano não esconde a feiura dos seus olhos. Legal. É bem interessante. Muito bom, resume bastante, né, o podcast. É, umas três vezes para poder fazer o sentido, mas acho que a gente sabe o que é bonito quando a gente vê e a gente sabe o que é feio quando a gente vê, não importa a roupa, né. Interessante. O problema todo para a gente como cientista é como é que a gente prova isso empiricamente. Exatamente, esse é o grande desafio. Beleza, Fátima, mais uma vez, obrigado por seu tempo e a conversa. Obrigada a vocês, foi ótimo tentar revisar tudo que eu sabia sobre... Foi ótimo. que não é bom. Gostei muito. Legal, então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se para o nosso apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.